MC Calão Da onde ela vem não é mistério Quanto é gás de cemitério Fez alguém por ela se apegou Na encruzilhada pois o nome Espera conquistar esse homem Que nesse fete se está Ela é, vamos dizer assim Teu assunto maior é o plim-plim Aqui é meu teu outro pra mim Nessa dela eu não vou cair Desapega feito LX Você é mirado em mim Você é mirado em mim Na noite passada fora de sisi Ficamos em perceber Agora que vem com esse papo Já será pra mim fazer rir Que me ama e me adora e não vive sem mim Você é mirado em mim É o feeling que Ela é, vamos dizer assim Teu assunto maior é o plim-plim Aqui é meu teu outro pra mim Nessa dela eu não vou cair Desapega feito LX Você é mirado em mim Você é mirado em mim Na noite passada fora de sisi Ficamos em perceber Agora que vem com esse papo Já será pra mim fazer rir Que me ama e me adora e não vive sem mim Você é mirado em mim É o feeling We could have had it by And then you had my heart And you played it Da onde ela vem não é mistério Quanto é gás de cemitério Fez alguém Um dela se apigar A-a-a-acesse já Que tu vai ver Murila Azevedo Fonte do Funk SP Murila Azevedo Fonte do Funk SP Tamo junto Original